Eu sou o Pedro Luca, eu vim de Goiânia, pra cá, São Leopoldo, trabalhar na matriz da V4 Company. Olha, o cientista do marketing, ele trouxe uma visão corporativa muito sólida. O marketing, ele muda muito rápido, no digital as coisas mudam extremamente rápido, mas existem aqueles fundamentos que vão permanecer. O Daniel, ele pega coisas de livros como, por exemplo, o fim do marketing como nós conhecemos, a checklist manifesto, extrai as principais coisas deles e dá os fundamentos pro cientista do marketing. E não só isso, ele pega isso e constrói a V4 inteira em cima disso. A gente que tá aqui dentro da V4 consegue perceber a prática precisa do cientista do marketing aplicada à nossa realidade do dia a dia. O cientista do marketing é a V4 Company e vice-versa. Antes de conhecer o cientista do marketing, de conhecer a V4, eu trabalhava como freelancer de copyright. Então, eu ia fazer lançamentos também, lançamentos no mercado de infoprodutos. Eu quis mudar um pouco de rota e entrar dentro dessa ciência do marketing, né? Ser um cientista do marketing, como o Denner intitula. Porque a cultura empresarial me encanta. A cultura corporativa me encanta, de certo modo. Ela é extremamente madura e robusta. E eu sentia falta dessa maturidade no mercado digital. O mercado digital, de maneira geral, ele é extremamente novo. Ele é muito recente a coisa. E a maior parte dos profissionais, a maior parte da relação entre os profissionais e as empresas é... Aquilo não me atraía, aquilo não me trazia o brilho nos olhos. Eu fazia aquilo ali e dava resultado, mas eu falava... Cara, pera aí, isso aqui não é exatamente o que eu quero seguir. Então, eu acho que vale a pena eu ajustar tudo aquilo que eu já fazia, né? Que é a redação publicitária e jogar pra dentro da V4. Porque eu continuo fazendo a mesma coisa. Dentro da V4, com o método cientista, a gente tá sempre aberto à inovação. A gente tá sempre aberto a coisas novas. Então, tem essa dicotomia de estar extremamente solidificado, estar maduro em fundamentos sólidos, mas estar extremamente aberto à inovação. A gente junta essas duas coisas e a gente tem isso daqui. Que é a metodologia que o Denner apresenta pra gente. Eu indico o cientista do marketing pra toda pessoa que quer ter uma visão madura de marketing no Brasil. Aqui dentro do Brasil, ninguém vai encontrar outra coisa mais consolidada do que isso aqui. Então, se estiver insatisfeito com a forma como o marketing tá muito novo aqui no Brasil, ou até mesmo uma pessoa que quer ter uma visão ampla de negócios, que quer ter uma visão consolidada de negócios, eu recomendo tranquilamente o cientista do marketing. E ele é muito bom nesse ponto. E ele é muito bom nesse ponto.